Risque meu nome do seu caderno, pois não suporto este inferno do nosso amor fracassado. Deixe que eu siga novos caminhos, em busca de outros carinhos, matemos nosso passado. Mas se algum dia talvez a saudade apertar, não se perturbe, afogue a saudade no corpo de um bar. Creia, toda que mera se esfuma, como a beleza da espuma que se desmancha na areia. Amém. Amém. Amém.